Porque enquanto o Bolsonaro estava na Rússia, ou agora, o que vai assumir o STF, o ministro, desculpa, o ministro do STF, o Fachin, que vai assumir na semana que vem com o presidente do TSE, ele disse que a justiça eleitoral do país já pode estar sob ataque de hackers. E aí, citou a Rússia, dando a entender que a Rússia não tem a legislação adequada e que a Rússia já poderia estar atacando, insinuando alguma coisa com o Bolsonaro lá na Rússia. Aí, o presidente Bolsonaro não deixou barato, não. Ele criticou a fala do ministro, Edson Fachin, e eu vou abrir aspas para o Bolsonaro aqui. Se o sistema eleitoral é inviolável, por que essa preocupação? Aí, o presidente Bolsonaro também disse que a citação de Fachin, entre aspas, é lamentável. Estou abrindo aspas de novo para o presidente Bolsonaro. Estou em Moscou, ainda em solo russo, e uma crítica dessa, na verdade, de autoridades do TSE, que integram o STF, é triste, constrangedor para mim, receber essa acusação, como se a Rússia se comportasse como um país terrorista digital. Kim Rafael. Eu não sei se o Fachin foi feliz na citação, pensando que o nosso presidente está na Rússia. Pode causar um incidente diplomático aí por bobagem. Ou estou errado? Com certeza você está certo. É só o presidente Bolsonaro criar um pouco de protagonismo, que começam os jogos internos aqui do Brasil. Mais precisamente, os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal. E não é por acaso que houve essa aposta, sei lá, uma cerimônia de passar esse poder da presidência do TSE, bem no momento que ele estava na Rússia. Aí agora, claro, vai justificar que sempre teve fraude nessas urnas eletrônicas. Por quê? Porque realmente o que o Fachin está dizendo é que ele só comprova o que a gente sempre debateu aqui. Ele está com medo da Rússia, que vai invadir a urna eletrônica, mas a urna eletrônica, gente, não é ligada na internet. A urna eletrônica não tem fiozinho conectado a nada, é só um pendrivezinho que eleava lá internamente e tem os seus sistemas internos do TSE. É inviolável. Vamos acreditar nisso. Nem o Fachin acredita. Não, Kim, são duas coisas distintas. A urna e o sistema da justiça eleitoral que está online, né? Por exemplo, os russos... Então é violada. Então pode ser violada. Não, 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 não. Presta atenção no que eu falei. O que eu falei agora, pô? Eu entendi. Que a urna não é ligada à internet. O pendrivezinho vai até o sistema do TSE e é inviolável. Pronto. É isso que eles se bregam até hoje. Nós tivemos uma das nossas redes sociais aqui da Jovem Pan invadida por hackers russos. Isso foi um fato. Tá? Só pra ficar... Então a urna eletrônica é inviolável? Não, não falei nada disso. Eu não falei que é nem... O sistema do TSE é violado ou seja inviolável? Mas trabalham juntas. O sistema do TSE é violado? Violável? Segundo o que disse o aqui, pode até ser. Ótimo. Que a justiça eleitoral do Brasil já pode estar sob ataque. É isso mesmo, pessoal. Então, o tempo todo, o hashtag Bolsonaro tinha razão. Não, não. Essa é a tua opinião. Exatamente. Vai, Agnaldo. Não, isso quer dizer que, por exemplo, o hackers pode entrar no TSE, assim como entra no Pentágono, no SUS, enfim, né? Na rede da Jovem Pan invadida. Exatamente, né? Mas eu acho que a fala foi infeliz no momento desnecessário e sem provas. E no oportuno, né? E no oportuno e sem provas, né? Se realmente tivesse, olha, foi invadido aqui, constatamos que foi pela Rússia, por hackers da Rússia e também se fossem ligados ao governo da Rússia, né? Agora, hackers tem em todos os lugares, em todas as partes, inclusive no Brasil também. Mas eu acho que foi inoportuno e poderia deixar para uma outra oportunidade, mas baseado em fatos. Professor Jorge, me parece ser a opção do ministro correta. Porque há que pensar em termos de eleições. E a gente vai lá para os Estados Unidos, Biden e Trump. O que ocorreu lá? Os russos fizeram ataques de campanha para o Trump. Isso está provado, isso está demonstrado. Então, a gente, quando discute sistemas de eleições, temos que ver o que ocorreu em outros lugares. Inclusive, o comando cibernético dos Estados Unidos bloqueou a internet de uma agência russa, que estava fazendo o quê? Campanha de fake news nos Estados Unidos. Então, essa é uma discussão que me parece muito importante. E o fato do processo eleitoral de 2018 ter avançado com a intervenção russa não foi uma coincidência quanto à campanha do Trump contestar as eleições. Então, estamos frente ao mesmo modelo. Então, vamos lá. Então, vamos lá.